Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, no atual contexto de crise, importa salientar a necessidade das publicações periódicas poderem cumprir a sua missão de informar os seus leitores. No entanto, a diminuição das vendas, a diminuição das receitas de publicidade ameaçam a sobrevivência dos órgãos de comunicação social. Ou seja, neste momento de emergência nacional, o impacto da Covid-19 no setor da imprensa escrita, sobretudo nos jornais locais e regionais, é muito negativo. Sra. Ministra, não podemos permitir que esta pandemia mate a nossa imprensa regional. Pelo que é indispensável e urgente, que o Governo avance com medidas de apoio à comunicação social e, em particular, aos órgãos de comunicação social regional e local. Sra. Ministra, pode assegurar-nos que a lei da publicidade institucional do Estado está a ser cumprida? Desde que foi decretado o Estado de Emergência, quanto gastou o Governo em publicidade institucional? Quanto desse dinheiro foi adjudicado à imprensa regional? Sra. Ministra, para terminar, prevê o Governo aumentar a compartilhação do porte-pago? Muito obrigada.